Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Prefeitura de São Luís, deputado Fernando Furtado, concluiu esta semana o trabalho de instalação de 700 novas luminárias com a tecnologia LED em toda a extensão da Avenida Jerônimo de Albuquerque. LED é uma sigla em inglês que significa diodo emissor de luz, Light Emissor Diary. É uma tecnologia hoje usada no mundo que enseja uma iluminação, no caso de lâmpadas, muito maior e mais eficiente do que a lâmpada amarela, a lâmpada que é comum nas capitais, nas cidades do nosso país. Economiza cerca de 50% do valor da conta de energia. Esta ação é parte do projeto de expansão e modernização do Parque de Iluminação da nossa capital, um dos eixos de trabalho da gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior. O trabalho consiste na substituição das lâmpadas de vapor de iodo, aliás, vapor de sódio, aquelas lâmpadas amarelas, por novas luminárias em LED. Essas luminárias, elas são o destino das grandes cidades nos próximos anos. Ela também ajuda na questão da segurança pública, porque ela leva uma iluminação mais eficiente às avenidas e às ruas. A meta do prefeito Edivaldo é implantar cerca de 3 mil novos pontos de iluminação com luminárias LED em toda a cidade de São Luís. Esse sistema já foi implantado na Avenida Litorânea, na Avenida Avicenha, uma das primeiras, que é aquela avenida que sai do Quatro Rodas, antigo até o Quatro Rodas, e chega na Avenida dos Holandeses, na Avenida Guajajaras, Avenida dos Holandeses, acesso ao aeroporto, rotatória do Anjo da Guarda, elevado da Coab, estacionamento da Praia Grande, dentre muitos outros locais já atingidos pelo prefeito, nesse projeto importante para a cidade de São Luís. O programa contempla não apenas os grandes corredores urbanos da capital, mas todas as regiões da cidade, inclusive comunidades na zona rural. por determinação do prefeito Edivaldo, que vê no serviço de iluminação pública uma contribuição importante na questão, para a questão, como contribuição para a segurança da nossa cidade. São Luís é uma cidade mais iluminada. São Luís conta com este projeto moderno, e com certeza o prefeito acerta em cheio quando abraça esta proposta importante para os nossos cidadãos e para a melhoria da nossa cidadania. Senhor Presidente, senhores deputados, a partir deste momento, nós estaremos nesta tribuna todos os dias tratando das ações do prefeito Edivaldo Holanda Júnior aqui na cidade de São Luís. Muito obrigado.